Música Olha, olha o visual Tô vendo aí os parques Caraca Era antigo os portos Aqui o que? Ah, só a cabeça do trem Sim Era 17 km Proibido a ultrapassar 17 km vamos atravessar aqui Daqui a pouco nós vamos aqui nessa ponte Nós não podemos ultrapassar O frente da ponta da locomotiva vai a toda por hora Mas ela não tá ultrapassando ninguém, né? Olha, o pôr do sol tá pra lá No retrovisor do Bel E tudo mar Tudo mar Nós vamos andar aqui Mas ali na frente nós vamos chegar numa ilha E depois nós vamos mergulhar Por debaixo Nossa, pegamos o entardecer 17 km Do que? Isso aqui? Ah, ponte é Não, mas tá ali escrito, né? Será que aquilo lá é a ilha ou já é o outro lado? Acho que é o outro lado Ponte de carro e ponte de trem, né? Legal Sim Aí no final dessa ponte aqui a gente tá em Copenhague A capital da Dinamarca, né? Não é bem no final Ainda tem Um pedaço de chão ainda? Tem Bastante Depois eu vou pesquisar direitinho Pra botar aqui a quilometragem certa Olha os heliólicos dentro do mar, cara Olha lá, ó Um, dois, três Uma fileira, ó Plantaram dentro da água os coqueiros? Sim Ó, gaviota Espetáculo O homem é um mistanado, né? Olha Eu já vim outras vezes na Dinamarca Mas nesse lugar aqui é a primeira vez Ih, tem um barco passando debaixo da ponte É É 110, ó Toro no 12 Será que aqui é a ilha que o Gilson falou que tem um parque? Deve ser Nota, carregado de contentor o navio Vai devagarinho lá, ó Sim Mas não é aqui que passa por debaixo do mar Eu também tô achando que não é essa daqui que passa por debaixo do mar, não Não é não Porque ali tá A ponte Os carros, os barcos passarem por cima É uma ilha Mas o trem passa por debaixo da água O trem passa por debaixo? O trem passa Ou será que nós passamos por baixo também se os automóveis passam por cima? Não sei, vamos ver Não vi nada aqui dizendo que pra passar por debaixo da água Não é essa não Eu tô achando que aquela é na Noruega Ah, pois Ou é em algum outro buraco aí da Suécia Ah, e também só vai dar pra filmar isso aqui, né? Porque depois já vai anoidecer Olha os... Conseguem ver os heliólicos dentro do mar? Não, na filmagem não dá pra ver Deixa eu dar um zoom aqui, ver se dá pra ver Olha lá Olha lá os heliólicos dentro do mar, ó Um, dois É que fica desfocado Rapaz, pra montar aquele troço ali, hein? Como é que montou a gron ali, hein? No barco Caramba, meu Tem um sinaleiro lá, um farol na ilha Aqui já acabou a água Agora aqui já é terra, ó Pedregulho aqui A ilhazinha Ó, uma hora Que gracinha, ó Os muros de... Os negócios de pedra Pra não bater Cadê o trem? Aí Ah, o trem tá vindo agora O trem passa por debaixo da água Ah, é? Olha aí Eu não tô vendo ele molhar, velho? Ah Olha lá a boca do túnel E lá vai, ó Ali é a estaçãozinha Rapaz, fizeram um turno só pro trem Olha o naviozão seu do outro lado Olha que chapoca, meu Navio meu Olha o tamanho do navio Peraí que nós estamos vendo o navio Olha lá o tamanho do navio Que isso, moço Olha a pia de contentores Ai, tá desfocando Sossego o brinquete aí, pinta Cadê o trem? Já entrou pra debaixo do mar? Não Tá lasqueira Sumiu e pra debaixo Chapocão de navio, ó Tchau Tchau Ele vai sair numa fumaça, Bel Vai pesado, hein Olha a quantidade de contêiner Que leva aquele navio, meu Que ponte Caraca Olha da onde que a gente veio lá Até parece que a gente tá no barco, né Pra onde será que vai esse navio, hein Só produto aqui do Dinamarca, fabricado aqui Não O que que diz ali? Obras Obras Agora Inedispor de 1 a 4 quilômetros Mas sabe o que que é isso? Lindaça a ponte Também não tem plaquinha pra dizer Reduzir velocidade, não Nada Mas tá parado lá, tá parado Olha lá, já parou Parou, diminuiu, né Nossa É ponte que não acaba mais, hein Olha o bitelo ali, ó A gente vai abrindo mares Largo, hein Corre largo nisso, hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Agora daqui para a Suécia tem outra? Não. Tem. Tem uma outra ponte normal. Assim. É aqui no final da ponte que tem o pedágio? Olha lá a luzinha. Ah, já vi. Olha aí. Depois eu vou deixar a foto aqui do preço do pedágio que a gente vai pagar para atravessar aqui essa ponte. Olha aquela falésia que tem ali. Uma falésia ali. Sim. Olha ali. Olha lá. Uma falésia ali. Que bacana. Que massa, meu. Tem outra mais lá fora. Tipo no Algarve. Olha que bacana. Show de bola. As casinhas aqui. Cheio de casinha. É um camper ali, ó. É. É um camper. Olha lá, ó. Cheio de casinha, autocaravana. Aqui é o quê? Proibido moto. Proibido moto. De quem cartão para cá? Cartão. Corte. Corte é cartão. Bancomate é dinheiro. Corte é tomate. Corte é tomate, dinheiro. Olha os barcos de atravessar ali. Vixe. Que ignorância. Abusadinho. Vou fazer a sua passagem. Eles vão no verde. Nós vamos no azul. E o amarelo é dinheiro. Sei lá. Tinha ali os preços ali, mas vai entender. Ah, é. O preço nós vamos ter que transferir de coroa de Dinamarquesa para euro. Depois eu deixo aqui. Tem os express também. Tá bom. E já vai anoitecer e a gente não vai ver mais muita coisa. Cart. 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 Então o preço aí, ó. R$ 985,00. R$ 985,00. R$ 985,00. R$ 985,00. R$ 985,00. Coroa de Dinamarquesa. Eu já vou fazer a conversão.